Música Queria palcar um pouquinho no evento que a gente vai ter semana que vem, essa semana já, quinta-feira, que é o seminário de marketing, vendas e previdência da Fena Previa. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da organização, como foi que vocês escolheram os palestrantes, o que vocês estão preparando para o público que está indo para lá, o que eles podem esperar? Bom, esse foi um evento importantíssimo, um dos eventos, e talvez o principal, em que as seguradoras e as empresas de previdência conversam diretamente com os seus parceiros, que são os corretores, nós temos uma mesa de redonda só de case de sucesso de vendas com algumas empresas, tem uma palestra internacional sobre um VIP do MDRT, que é o Max Sivelman, é uma palestra que vai ser interessantíssima, com tradução simultânea para todos os presentes, e teremos outras palestras sobre, longevidade, troquei o assunto, sobre previdência e seguro de vida, que são itens que estão sendo cada vez mais importantes da sociedade brasileira, haja visto a percentagem que isso representa no PIB brasileiro, que vem aumentando constantemente. O seguro e previdência é uma questão de educação, de crescimento, quanto mais crescido é o país, quanto mais evoluído, maior o percentual de vendas de segmento de vida e previdência na sociedade como um todo. O que você acha que esse evento vai impactar no dia a dia das pessoas que estão indo lá assistir, do mercado de seguros? Não tem nenhum impacto imediato, é apenas uma troca de informações diretas, são poucos os momentos em que a gente conversa direto com o corretor, as seguradoras conversam direto com o corretor, esse é um dos momentos, então é um momento de tirar dúvidas, de discutir projetos, forma estratégica de chegar até o consumidor, nós temos um grande enigma agora, como chegamos a essa nova classe média, como conscientizamos essa nova classe média de que ela precisa de produtos de seguro e previdência. Temos que definir essa linguagem de comunicação para que o nosso corretor possa chegar até esse cliente. É preciso que entenda o seguinte, o cliente da seguradora é o corretor, não é o cliente final. Nós precisamos primeiro vender para o corretor o nosso produto, convencê-lo de que é um bom produto, que o preço está adequado, para ele então se entusiasmar e vender para o cliente final. Então, esse seminário tem esse objetivo de ter essa conversa direta, em que todos possam perguntar um para o outro o que precisa para buscar se resolver com objetivos finais. Obrigada. Nada. Obrigada. Obrigada.